Oi pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo no canal. Estamos saindo de casa, olha a nossa casa como é que tá, gente. Misericórdia. Oi galera, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo no canal. Olha a realidade como que é, gente. Aí, tá precisando de uma reforminha, pessoal. Por enquanto, espera. Gente, eu tô não subindo no mercado que eu quero o que, amor? Copa grudíssima. Eu quero ferreiro rochê branco, gente. Viu? Não sei se é ferreiro rochê que fala o nome. Pessoal, já faz um tempo que esse menino tá me atrasalando por causa desse ferreiro rochê. É até... Foi aquela vez no mercado, em Ponta Graça, que ela me tesou. Que eu peguei e falei, leva o verbo. Ela tirou do carrinho. Não, não vou levar. O caboclo ficou olhando pra mim, dando risada. Já compremos, pessoal, né, moro? Isso aí, galera. Compramos aqui as coisas, as guludícias. E sabe, né, que não foi só aquilo que eu falei que nós íamos comprar no mercado, né? É só esse aqui, ó, que eu queria. Tá louco, né? Simples, simples, simples. Ele é muito caro, né? Tipo, pela quantidade de bombom que vem, né? É, a marca, né, só é mais caro. Fazer o quê, né? Já estamos descendo e embora. A gente não fumou no mercado porque tava muito cheio de gente lá. Cheguei, mas, pessoal, lá tá conversando com os cachorros. Já tirei meu chulezento aqui, ó. E, como vocês sabem, né, eu sempre uso blusinha preta. Tá aqui o que nós pegamos. Pessoal, eu não consegui cumprir com a minha promessa. Tava muito cheio de gente lá, gente, como eu falei pra vocês. Eu falei que ia gravar pra vocês, pessoal, ia tentar gravar pra vocês, mas não deu, pessoal. E tava cheio de gente, pessoal, por isso que a gente não gravou. Porque, como vocês sabem, não pode mostrar, né? Não pode mostrar pessoas aqui, tipo, aleatórias, porque... Se não, dá pior. É, dá pior, pessoal. Então, melhor evitar. Criança tinha bastante também. Isso, desde que eu não quis filmar lá e tava muito cheio de gente. Então, melhor evitar. Evitar. Melhor nós mesmos aparecer e enquanto final. Daí eu vou mostrar pra gente cumprir um pouquinho. Deixa eu tirar esse cedido aqui. Deixa eu trazer pra cá. Vou fazer um vlogão completo pra vocês aí, pessoal. Olha. Peguei batatinha, porque eu sempre faço, pessoal, maionese, né? Daí... Ai. Eu peguei batatinha dessa vez. Pessoal, então. A Dani já tá fuçando já na sacolinha aqui, ó. Pessoal, eu fui com essa bolinha, ela tem um furo. Não vou mostrar. Ó, vou mostrar, ó. Tu é feio. Tem um furo, né? Tu não tem vergonha, não. Ah, eu não tenho um bluzinho, gente. E aí, bichinho? Gente, eu... Vocês não ligam, porque tem vários vídeos. E quando eu compro uma bluzinha, eu ouço um monte de vezes os vídeos. E vocês assistiram um monte de vezes os vídeos que as mesmas bluzinhas não ligam, pelo amor de Deus. Não faz... Eu pego, sujo, lava e põe de volta. Não faz mal, porque eu sou a mesma coisa. O Mauro é a mesma coisa, eu a mesma roupa. Quando a gente se encasqueta com a mesma roupa, vai cair na mesma roupa o resto da vida. Eu vou pegar uma roupa, sair a Dani de novo. Essa, Pia? Pegue outra, meu Deus. Mas agora eu tô assim, meu Deus. Viu? Ela me xingava e agora ela tá assim. Então... Mais roupa a gente lava e os negócios. Pessoal, eu peguei... Pão de queijo. Olha o Mauro que pegou, né? Ó, não vou pegar com a mão, Ani. Hum, pão de queijo mineiro esse, pessoal. Pão de queijo. Coxinha. Eu nem vi quanto que foi aqui. 5,41. Você tá doido, menino. 4 pão de queijo, pessoal. Que fique bem claro. R$25,90... R$25,50 o quê? Coxinha. Coxinha. Tava R$1,75 cada uma. Essa é aquela que já vem pronta. Acho que ele é só frito, que é doce e doce, sabe? É aquela marca. E meus churros tava R$1,75 também. É, tu caçou de mim que eu peguei 4 pão de queijo. Quantos churros você pegou só pra tu? Eu peguei 3. 3 churros, pessoal. Só pra ela. R$1,75 cada um. Bem baratinho, né, Mauro? Os churros, né? Tá barato, galera? É lá no Canterre, gente, que tem churros. Eu vou falar que... É, quem é do Imbituva aqui já vai saber, pessoal. Quem é do Imbituva vai saber já. Lá no Canterre sempre tem os churros. É R$1,75 cada um desses aqui. É bem gostoso. E dá um trabalhão pra fazer o tar do churros, né, Dani? Nossa, nem que pare. Antes, né, faz tempo... A gente não conseguia encontrar em Imbituva as churros. Agora tem nos mercados, né? E no Canterre... Passava o carrinho do churros, né? E aqui tem o carrinho que é do churros. Pra quem não é desse estado aqui, né? Às vezes não sabe. Às vezes não sabe. Passava um carrinho que vendia o churro, sabe? Na hora. Espitava na hora. Daí eu peguei, né, o que vocês viram, né? O que eu queria. Que era desse aqui, pessoal. Do branco. Eu amo chocolate branco. Então... Por isso que eu queria esse aqui, sabe? Esse daqui tava... 16. Só ver! Eu nunca comprei, gente. É por isso que eu tô impressionada. Esse que tava 16 e... Um pouquinho. É do branquinho, gente. Tô me engolindo. É muito bom esses aqui. Ó. É uma caixinha. Tá dando pra mim. Bem chiques. Daí foi pego uma caixa de bombom da Lacta. Pessoal, os bombom que eu mais gosto é o ouro branco sonho de valsa. Deixa eu ver. Só... Ó, a de cor mudou. Tem... Ó, e esse aqui é gostoso também. Antes era o Prestige, agora mudou. Mas os dois tradicional é o maisão. Uma hora é mais chocolate preto. Esse daqui. Esse aqui eu gosto, galera. Esse daqui é muito bom. Eu gosto também desse chocolate aqui, ó. Ó, eu gosto de chocolate preto e eu gosto de chocolate branco, né, mãe? Ó, o leite. Não, eu como qualquer um. Se eu me der a caixa inteira, eu como a caixa inteira. Só diferente a embalagem, né? Ó, tem uma cartinha aqui. Dá pra escrever uma cartinha. Tá, tá. Depois pego pêssego. Branco, como vocês já viram. Esperar até a nossa espécie de pêssego dar lá, né? É, cebola, manga. Não liga o barulho, pessoal. É o café lá, ó. É o dedo maior pra mim. E eu falei a batatinha, ó. Que eu faço maionese, purê. Pessoal, eu falei pra Dani, eu tava com uma vontade de fazer purê de batata, pessoal. Pra nós usar nossa salsinha, que agora tá com uma linda lá atrás, gente. A salsinha ali, pessoal, tá bem grandona ali. Coisa que nós não tinha antes, né, Dani? Nós tinha, a gente era um vazinho. Nós ponhamos um vazinho aqui lá atrás. Não tem por causa mais dos cachorros. Vocês sabem que eles estão lá atrás. Então não tem como deixar um aço. Só que no vaso ela não tava ainda, Mauro. Tava desse tamanhinho, assim. Não tirava nem uma foinha dela. Daí, quando eu fui colocado o jabuticabeiro ali atrás, a gente fez um cercado de sombrito e preto, sabe? Esse aqui é jabuticabeiro, ó, pessoal. A gente fez um cercado de sombrito e preto. Então, tipo, os cachorros não têm acesso ali, que ela tá mais elevada à terra. E o sombrito e preto, um quadradão grande e volta. Daí foi no pé da jabuticabeira, nós plantemos ela. E agora ela tá coisa mais linda. E eu utilizei um fertilizante, né, nas plantas ali, pessoal. Ali que deu uma ajudada muito boa na verdura. Tanto nas frutíferas ali, que tá soltando flor, tá dando fruta. E nós também usamos babosa, né, Mauro? Ah, sim. A babosa com água, ela ajudou também bastante. Eu não sei se é... É uma vitamina muito boa pra planta. Eu não sei se alguém conhece, tipo, a babosa. Ela é aquela... É a mesma aloe vera que eles falam, né? Então, essa... É? É. A aloe vera, a babosa é a mesma coisa. E a babosa a gente preparou no liquidificador, pessoal. Com água, a gente bateu a folha. Era duas folhinhas desse tamanho, assim. Duas folhinhas. Era pequenininha, pessoal. Deu, enchia o liquidificador inteiro, dois litros, né? E ponhava essas duas folhas, batia e ponhava no pé da planta. Ela é uma vitamina muito boa pra planta. E elas gostaram que tá louco, né, nossa? Parece que ajuda ela até elas florirem, né, mano? É. Ela tá... Ela tá com bastante flor. A jabuticabinha ali, pessoal, ela tá soltando jabuticabinha. De novo, né? Que legal. Ela soltinha e parou. Ela caiu as flores e daí não deu. Daí agora... Saiu as flores de novo e deu a jabuticabinha. Agora tá crescendo a jabuticabinha. Pessoal, vamos comer, porque eu tô com fome. Meu café já terminou aqui, galera. Ela já acabou de passar aqui. E eu vou... Vamos arrumar a mesa, né, Dani? Ah, tá saracoteando aqui, ó. Cheguei e tava jururu, pessoal. Tava com... Tipo... Ela tava quente, não sei o que. Eu não sei se ela não tava. Chegou pegando remédio. Fui pegar e dar remédio pra essa bichinha aqui, que eu tava deitada lá no quarto. E daí eu já tinha... Cedo, pessoal. Eu tinha ido no mercado e lembrei que ela tinha falado esse dito Ferrero Rocher. Não é Ferrero Rocher? É. É da Rafaela, né? Isso aqui é da Ferrero, né? Mas era praticamente o mesmo. É porque esse é o branco, né? É. E eu via o Ferrero Rocher no mercado. Nós fomos fazer um serviço e eu lembrei dessa coisinha. Chega agora de tarde ela falando esse dito coisa. E eu falei, então vamos pegar lá. Que sabe, pessoal, que tanto velho quanto novo, criança, isso daí dá vontade, hein? Dá vontade de comer. Então vamos comer. Olha bonitinho, gente. Mas é fofa. Vai, eu faço de volta lá que eu não tava gravando. Ele é assim, né? Você abre aqui. Vem, ó. Fazer caminha. Fazer caminha. É o bercinho. Com o bercinho da Ferrero. Nossa. Ferreira Rocher. Que legal. Pessoal, agora nós vamos comer, então. Tá bom? Até daqui a pouco. Coxinha e... Coxinha, pão de queijo e churros. Churros minhos. Vamos lá, pessoal. Pessoal, eu vou abrir um Ferrero Rocher. Rafaelo, né? Que é de cedo branco. Se eu não me engano, ele é com coco, né? Eu tava com muita vontade de comer esses aqui. Hum. Ele é muito gostoso. Recheio dentro é um cheio bem cremoso. Ô, sem joia do Mauro. Vai derrubar o bagulho aqui. Ai, eu tava olhando no celular. Mentiroso. Você viu? Eu tenho tanta vontade de comer, Mauro. Ai, meu Deus. Não, essa pegou na filmagem, pessoal. Tô vendo, mãe? Pessoal. Tem que se estrupisse também. Vamos montar a porta aqui. Não vai aqui, minha cadeira. Ó, pessoal. Essa é a coxinha da Doce Doce. Muito boa. Eu tô usando o Simoliver. Esse é o café do Maurício e o Mauricê. Hum. Ah. Tá bom? Bem gostoso. É muito boa essa coxinha. Tá barato, né? Nossa, pelo valor, né? Hum. Ele tem catupiry no meio. 1,75. Hum. É frango com catupiry? Sim. Nossa, que joia. Hum, que bom. Gostoso, pessoal? Eu vou voltar e comprar mais. Pouco. Pouca-pouca. Ai, mas é bom. Não sei vocês, mas eu já adoro coxinha. Coxinha com queijo pra mim. Olha. Não precisa mais nada. Pessoal, esse é o churros. Não é mal. O mal tá do lado e saiu do lado. Hum. Leite condensado. Leite condensado. Leite condenado. Doce de leite, pessoal. Tá virando o celular. Hum. Eu lembro, pessoal, daquele vídeo engraçado que o cara vai falar leite condensado. Fala leite condenado. Napoleão. Hum. 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 Hum.